Boa tarde. Para os guerreiros que continuam aqui, vou tentar ser breve para a gente passar para o momento mais importante do painel 6 que eu surtei. Vamos lá. A ideia é comentar um pouco sobre a NBR 16651, que foi colocada em consulta pública recentemente, terminou o prazo de consulta no final do mês de setembro. E, se tudo der certo, segunda-feira a gente consegue ter a reunião final de aceitação dos comentários dessa revisão, que foram relativamente poucos, se a gente considerar a população. Quer dizer, 29 comentários em 290 milhões de brasileiros. Mas é algo relativamente comum para as normas da BNT. E, justamente, a gente espera conseguir publicar a norma, se der, ainda esse ano, no início do próximo. Bom, difícil falar de segurança contra incêndio quando a gente tem tantas outras questões envolvendo, principalmente, a área de edificações existenciais de saúde. inventaram no Rio de Janeiro o corredômetro. Como a gente consegue tirar pessoas de uma edificação numa situação dessa? O hospital, como qualquer outra edificação, tem suas nuances. particularmente, no hospital, é extremamente mais difícil a gente fazer o abandono vertical. Então, a gente tem que ter, efetivamente, outras considerações que são particulares desse tipo de edificação, desse tipo de ocupação, e que requerem um tratamento específico. A gente tem muita informação distribuída nos diversos códigos de segurança contra incêndio, e a ideia foi, justamente, tentar reunir isso de uma maneira unificada, facilitar o trabalho de projeto e, principalmente, de implementação para um outro patamar de segurança. Então, não só problemas de soluções provisórias, falta de materiais e outras coisas, mas, por exemplo, segurança da informação. Hoje, a gente tem hospitais sendo alvo de hackers que param sistemas computacionais, e não só administrativos ou financeiros, mas de salas cirúrgicas, através da internet. Bom, o tema mais importante, nesses últimos dois, três anos, na área da saúde, é a segurança do paciente. Obviamente, quando a gente leva alguém para o hospital, a gente quer que essa pessoa sinta-se segura lá. e seja tratada sem que a gente ofereça um maior risco para quem está dentro do hospital. A ideia é, justamente, poder tratar das enfermidades que ele está sofrendo. E, justamente, tem tudo a ver com a segurança do paciente, prover segurança contra incêndio, não só para o paciente, mas para todo mundo que está dentro da edificação hospitalar. Bom, uma pesquisa relativamente recente do CRI Institute lista as diversas preocupações de segurança no paciente, e é uma pesquisa que está baseada em dados que foram colhidos, não só em hospitais nos Estados Unidos, mas diversos outros participantes dessa mesma instituição. Fala-se da gestão da informação e do prontuário eletrônico, e os riscos que estão associados a isso. Como a gente acabou de ver, por exemplo, hackers. Fala-se do não reconhecimento, da deterioração dos quadros clínicos dos pacientes. Ou seja, o paciente parece estar numa determinada condição, não está. E por aí a gente vai. Sistemas de auxílio no diagnóstico e uma série deles. E se a gente for elencando todas as diversas posições, o que a gente vai ver, por exemplo, no lugar 103 dessa classificação? Incêndio certamente não é. Ou seja, a gente não consegue nem entrar, digamos, na classificação de preocupações ou de riscos dos hospitais. Segurança contra incêndio é sempre deixado de lado. Não só nas diversas outras ocupações, mas principalmente nos hospitais. Existe a falsa sensação que não se pega fogo no hospital, porém as estatísticas mostram exatamente o contrário. E, como a gente tem alguns exemplos para isso, e sempre que a gente vê, por exemplo, isso sendo manchete de noticiário, é quando efetivamente acontece algum tipo de acidente. Então, depois do incêndio no Hospital das Clínicas, que o Corpo de Bombeiros de São Paulo tem diversas histórias, justamente para contar da bravura dos soldados que enfrentaram esse incêndio sem nenhum tipo de condição de segurança. Tiveram que tirar pacientes completamente às escuras, com ambientes completamente cheios de fumaça, sem saber se podem desligar ou não podem desligar aparelhos elétricos. A gente viu que, logo em seguida, fazendo uma pesquisa nas diversas outras instituições de saúde públicas de São Paulo, já se pegou dois dos maiores hospitais sem AVCB. Essa situação se reflete não só nos hospitais de São Paulo, não só nos hospitais públicos, mas nos hospitais privados, inclusive. No Rio de Janeiro, mais recentemente, dos 43 hospitais, um tem o CA, que é o equivalente ao AVCB. Já numa pesquisa realizada pela ONA, que é quem faz a acreditação de instituições de saúde através de um processo, digamos, de certificação, eles declaram que tem 90% dos hospitais que contratam os serviços de certificação, não tem o AVCB, o CA, ou documento, digamos, de aprovação do corpo de bombeiros. Quer dizer, a situação é completamente crítica com relação à segurança contra incêndio nas edificações hospitalares. E, assim, de novo, tem-se a impressão que não pega fogo, mas é só impressão, uma falsa impressão. São 267 mil incêndios por ano no Brasil. Isso que não são dados 100% confiáveis. Ou seja, existe uma grande subnotificação. Existiu um incêndio, esse incêndio não foi declarado, não foi contabilizado, porque, por exemplo, uma brigada conseguiu debelar um incêndio. Ou seja, lá. Desses cerca de 300 mil incêndios, cerca de 1,5% aparecem na mídia, só quando o impacto do incêndio é efetivamente grave. Então, se tem, de novo, a impressão que isso não acontece. São mais de 1.260 vítimas fatais em decorrência do incêndio, ou seja, fumaça, na sua grande maioria, cerca de 80%, e fogo. Colocando o Brasil como o terceiro campeão de vítimas de incêndio, pelo menos dos que são declarados por um organismo de resseguro internacional. Só em São Paulo, cerca de 70 mil incêndios por ano. Obviamente, o número é diferente do que a gente viu, por exemplo, na data de ontem, justamente porque a gente está pegando base de anos diferentes para a gente conseguir ter um mesmo cenário, num mesmo número. Então, como os dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública são publicados numa outra periodicidade, a gente estabeleceu uma outra data e realmente existe uma confusão com esses números. De qualquer maneira, a quantidade é importante. 26% são ocorrências em edificações e desses 26%, pelo menos no estado de São Paulo, onde a gente consegue ter um pouco mais de dados, cerca de 0,6% das ocorrências são em edificações assistenciais de saúde. E aí a gente compara isso com números internacionais e a gente verifica que o dado por si só mostra que a gente chega a quase duas ocorrências por dia em EAS aqui, com algumas considerações. Nos Estados Unidos, 487 mil incêndios só em edificações, fora incêndios florestais, carros que estão, por exemplo, em via pública e etc. 1,16% são incêndios que acontecem em edificações assistenciais de saúde. A gente tem aí uma pequena diferença do que é considerado edificação assistencial de saúde lá para edificação assistencial de saúde aqui, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, existe também uma determinada diferença na contagem desses números. Por exemplo, asilos são contados nos Estados Unidos como EAS. Em São Paulo, não. No Reino Unido, 68 mil incêndios em edificações, 2,65% em EAS, um número ainda maior. E aqui, se a gente levar em consideração a média de 300 mil incêndios ano, a mesma proporção dos 26% em edificações, 78 mil incêndios, a gente vai chegar a quase duas ocorrências por dia. É um número bastante elevado. Isso se a gente projetar ao longo de 25 anos, a gente vai ter aí a perspectiva de risco de cerca de 78%, ou seja, 80% de risco do seu hospital pegar fogo em 25 anos. Algo bastante sério. E o que a gente tem que levar em consideração, principalmente, na hora de falar de segurança contra incêndio no hospital, é justamente a dificuldade de evasão. Ou seja, é muito difícil a gente sair ou tirar, na verdade, pacientes que estão internados. Obviamente, depende do tipo de serviço de saúde que é oferecido no hospital, se é de maior ou de menor gravidade. Quer dizer, por exemplo, uma área de traumas muito mais difícil, uma maternidade um pouco mais fácil. Um estudo realizado em uma universidade da Bélgica, ela mostra que existe assim, num plano real, se pode sair ou se conseguir tirar as pessoas de dentro de um hospital algo entre praticamente uma hora ou quatro horas. Então, existe uma grande diferença pelo tipo de metodologia que é usado no abandono. E aí, a gente tem diversos tipos de agravante que tornam a situação ainda muito mais difícil dentro do hospital. Quer dizer, para se tirar uma pessoa de dentro do hospital, você precisa, obviamente, de um staff. existe uma grande rotatividade do staff dentro do hospital como em diversas outras empresas. Então, existe uma dificuldade ainda maior em função de treinamento desse pessoal. E fazer simulados com relação a isso, cada dia é mais difícil dentro dos EAS. Então, tudo isso levou justamente à construção de uma proposta de norma. e por que a gente batalhou bastante para o desenvolvimento dessa norma e o que ela traz de novidades. A primeira coisa é assim, existe uma legislação de segurança contra incêndio hoje que é bastante extensa. Ela não é unificada, como todo mundo sabe, quer dizer, a gente tem 27 estados, 18 mais 1, 19, adotam algo que é ou igual ou muito parecido com as instruções técnicas de São Paulo, mas mesmo assim existem diferenças grandes entre as diversas legislações. A gente tem normas completamente desatualizadas, tanto no âmbito da BNT quanto no próprio a regulação das edificações assistenciais de saúde que é feita pela RDC 50 de 2002. Essa RDC ela tem força de lei federal e só para a gente perceber um pouco dos equívocos que a gente ainda verifica nessa regulamentação, as diversas outras RDCs que foram emitidas pela Anvisa acabam por proibir a utilização de chuveiros automáticos em áreas de UTI onde a gente tem tratamentos intensivos ou em centros cirúrgicos. O que justamente faz com que eu acho assim, todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Hoje o Marcelo Lima na brilhante apresentação dele ensinou que museu tem muito a ver com hospital. Então o mesmo achismo que existe nos museus existe também nos hospitais. Fora alguns médicos que deviam virar peça de museu mesmo, a gente tem muita coisa em comum. O pessoal acha que a operação do Sprinkler vai causar um dano gigantesco em termos de água e vai afogar os pacientes que estão internados nessas áreas porque eles não podem se valer por si para sair dessas áreas e desconhecem e desconsideram completamente os benefícios por exemplo do Sprinkler na situação efetiva de emergência de incêndio. Quer dizer, museu tem bastante a ver com hospital. Aprendi a nova hoje. Bom, a gente tem alguns problemas mais para tratar sobre isso mas acho importante a gente falar um pouquinho do projeto de norma o que ela tem aí de diferença. Então, a gente tem o formato padrão de norma ABNT e dentro desse formato padrão a gente começa, digamos, depois da parte de definições que também é bastante relevante aqui, a falar do tipo de EAS para se fazer uma classificação. Em função da classificação o que a gente pretende é definir um risco e em função desse risco definir quais são as medidas de segurança contra incêndio minimamente aceitáveis. A gente parte do princípio que qualquer edificação assistencial de saúde tem que ter no mínimo 10 sistemas de segurança. Começando com plano de emergência sinalização iluminação de emergência independente do porte é um posto de saúde tem 700 metros quadrados tem que ter exatamente essas 10 medidas. Por quê? Porque o público que está lá é um público diferenciado não conhece edificação requer um cuidado maior e na maioria dos postos de saúde hoje você não encontra esse tipo de coisa outra coisa muito importante é levar em consideração que principalmente as edificações de saúde que são públicas e não privadas requerem uma atenção muito maior ao contrário do que a gente inicialmente pode pensar a gente tem pouquíssimos recursos aplicados na área da saúde se a gente não cuidar das instituições que são públicas efetivamente a gente está perdendo um grande instrumento um grande serviço para a população um hospital privado eu posso sair do hospital A e ir para o hospital B se eu tenho plano de saúde posso escolher algum desses hospitais mas quando eu não tenho isso eu tenho um pequeno recurso um parco recurso para utilizar às vezes eu vou ter que me deslocar 150 quilômetros para conseguir ter o mínimo de atenção básica à saúde então os hospitais principalmente os hospitais públicos requerem um olhar diferenciado e fora então esses 10 requisitos mínimos de segurança contra incêndio que valem para absolutamente todo tipo de edificação e AAS a gente entra na parte de segurança ou na parte de sistemas ativos de segurança falando dos sprinklers e desconstruindo a cultura que existe hoje dentro das edificações assistenciais de saúde com relação à utilização de sprinklers nessa área ou seja foi um trabalho que com certeza começou aí com o Marcelo Lima indo a agência nacional de vigilância sanitária falando uma duas três vezes lá e a gente mostrando dados estatística ocorrência tentando embasar tecnicamente uma mudança de posição que particularmente eu acho muito importante ou seja a gente teve por exemplo um caso recente agora em Porto Alegre onde a Anvisa ou na verdade a VISA ou seja a Vigilância Sanitária entrou numa clínica com internação que obviamente precisava de sprinklers e mandou tirar da UTI os bicos que já estavam instalados por que? porque está escrito ainda na RDC que não se pode ter isso então assim independente do corpo de bombeiros ter aprovado o projeto ter verificado vistoriado concedido o AVCB para essa edificação assistencial de saúde e a Vigilância Sanitária foi lá e falou para tirar esse tipo de coisa a gente tem que mudar e a gente vai mudar com a publicação dessa norma que tem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária como tem a participação dos bombeiros de diversos estados então a partir da classificação a gente já tem alguns diferenciais com relação ao sprinkler primeiro a permissão como se fosse alguma coisa efetivamente diferente de utilizar sprinklers nessa área segundo que a gente está exigindo a utilização dos sprinklers a partir de 24 metros e não mais a partir de 30 metros por uma série de questões técnicas a edificação hospitalar precisa efetivamente de um grau de proteção maior a gente está permitindo a substituição de parte da compartimentação com a utilização de sprinklers mas numa proporção diferente digamos do que a gente verifica nos códigos estaduais justamente em função da necessidade de compartimentação para a gente poder fazer deslocamento horizontal de pacientes antes de se fazer um deslocamento vertical então a gente tem regras diferentes do que a gente está acostumado a ver tanto nas IPs de São Paulo quanto em outras instruções técnicas ou códigos de segurança dos demais estados de qualquer maneira o documento se Deus quiser vai estar publicado em breve e ele traz melhorias no sentido de poder utilizar sprinklers nessas instituições e justamente colocar diversas questões com relação a utilização de bicos específicos para essas áreas que requerem um tratamento diferenciado então fora a questão dos 24 metros que já é uma coisa efetivamente nova a gente tem aí a questão de bicos de chuveiros ocultos com anel de vidação para as áreas limpas de UTIs para eles poderem ser higienizados de uma maneira mais eficiente e segura que são bicos diferenciados do que nós estamos acostumados e temos fornecedores não ainda nacionais que eu conheço mas pelo menos os fornecedores internacionais então reliable voltaico estão aqui e que tem já produtos que atendam essa necessidade como bicos para áreas específicas por exemplo como são as áreas sujeitas a campos magnéticos fora isso a gente deixa a recomendação da utilização de sistemas de pré-ação para áreas de maior risco tanto do ponto de vista operacional do hospital ou seja o que causa impacto na continuidade da operação do hospital quanto para essas áreas onde existem pacientes de maior gravidade então aqui a gente só dá alguns exemplos de hospitais fora que já tem esse tipo de coisa aqui no Brasil a gente tem poucos hospitais com sprinklers nessas áreas mas quem sabe na próxima edição do congresso da BSPK consigam já mostrar fotos de diversos hospitais aqui com esse mesmo tipo de tecnologia então temos aqui por exemplo o caso de uma UTI salas cirúrgicas com bicos que propiciam uma fácil limpeza aqui o caso de uma instalação de ressonância magnética onde a gente vê inclusive a utilização de CPVC e bicos específicos que justamente não atrapalham a exatidão da imagem por não interferir no campo eletromagnético do aparelho então só para ilustrar alguma coisa e queria aproveitar já que como sempre estourei um pouco o tempo para convidá-los para participar do congresso que começa na próxima segunda-feira dá para emendar ainda de um congresso para o outro que é o congresso da BDAH lá em Curitiba onde a gente vai falar de engenharia e arquitetura justamente desse ambiente hospitalar então ainda dá tempo de se inscrever está aí o endereço eletrônico vai ser um evento bem legal tem a possibilidade aí de que conta também com a participação da BSPK do apoio da BSPK e a gente espera aí que vocês também tenham a possibilidade de participar conosco lá muito obrigado Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto